Você já se perguntou qual o maior planeta que existe? Claro que com a vastidão do universo, é tecnicamente impossível medir todos os astros e planetas que estão por aí. Mas os cientistas trabalharam muito e encontraram um corpo celeste que deixa Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, no chinelo. E se você assistir esse vídeo até o final, de quebra ainda vai conhecer o maior astro que orbita pelo espaço. Agora vamos ao que interessa. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. E ele é mesmo gigantesco. Ele é 11 vezes maior do que a Terra e tem 2,5 vezes mais massa do que todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Mas perto de outros astros e planetas que existem por aí, Júpiter é minúsculo. Claro que os especialistas não conhecem todos esses corpos celestes. E a lista dos conhecidos não vai muito além da Via Láctea, a nossa galáxia. No entanto, do pouco ou muito que sabemos, existe um planeta maior que qualquer outro. Trata-se do TRES-4, descoberto pela equipe do Projeto de Observação Transatlantic Exoplanet Survey, TRES, ou Busca Transatlântica por Exoplanetas, em tradução livre. Ele foi observado pela primeira vez em 2006 pelos astrônomos do Observatório Lowell, no Arizona, nos Estados Unidos. Sua descoberta foi divulgada na revista astronômica Astrophysical Journal, no ano seguinte. Desde então, o TRES-4 ocupa o posto de maior planeta já encontrado pela humanidade, sendo que ele é quase duas vezes maior do que Júpiter. O gigante faz parte da constelação de Hércules, e orbita um sistema solar com dois sóis. Mais impressionante que seu tamanho é a densidade do planeta gigante, que é de apenas 0,2 grama por centímetro cúbico, a mesma densidade de uma rolha. Por conta dessa característica curiosa, o TRES-4 já foi apelidado também de planeta cortiça. Para se ter uma ideia do absurdo, mesmo sendo 70% maior que Júpiter, ele é leve o suficiente para poder flutuar na água. Além disso, ele está muito próximo da estrela que orbita, apenas 7 milhões de quilômetros. Por conta disso, o planeta também é muito quente. Um dia típico por lá tem cerca de 1.300 graus Celsius. Apesar disso, o TRES-4 não se encaixa nos modelos teóricos de planetas gigantes superaquecidos que os cientistas tinham até então. Por isso, ele vem sendo um verdadeiro mistério desde o primeiro momento em que foi descoberto. Basicamente, até hoje, os astrônomos não sabem explicar por que esse planeta é tão grande. Aliás, se fosse para analisar ele de acordo com os conhecimentos que temos hoje, ele nem deveria existir. Edward Dunnan, membro da equipe de estudo do Observatório Lowell, disse que o TRES-4 parece ser um problema teórico. Mas para ele, a busca por uma solução é uma oportunidade de aprender coisas novas. E é exatamente o que tem acontecido no caso desse corpo celeste. Os cientistas descobriram também que, por conta da sua força gravitacional baixíssima, o que permite o TRES-4 ter a densidade tão baixa, o planeta apresenta outra característica bastante em comum. Quando ele se move, parte da sua atmosfera escapa, deixando um rastro semelhante a um cometa. Os pesquisadores envolvidos na descoberta do planeta também acreditam que lá não exista uma superfície plana. Isso significa que, se um dia viajássemos ao TRES-4 e pisássemos no chão, afundaríamos completamente. Além disso, o TRES-4 demora apenas três dias e meio para completar sua órbita em torno da estrela-mãe. Então, um ano lá dura menos que uma semana na Terra. Infelizmente, parece que o TRES-4 está com os dias contados. Isso porque a estrela em volta da qual ela gira, a GSC-02620-00648, já esgotou todo o seu combustível interno. O que quer dizer que ela está próxima de se tornar uma gigante vermelha, que é mais fria que outras mais brilhantes, como o nosso Sol atualmente. Para se transformar em uma gigante vermelha, ela sofre uma grande explosão e tende a engolir os planetas que estão mais próximos, como o TRES-4. Entendemos que o TRES-4 é bem grande, mas será que existem outros astros ainda maiores que ele? Antes de descobrir a resposta, aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. A sua força é muito importante para a gente! Como você já sabe, a imensidão do Universo é impossível de ser calculada. O espaço está sempre em expansão, e muito provavelmente nunca saibamos tudo o que existe lá fora. Talvez também nunca tenhamos respostas para algumas perguntas. Como, por exemplo, se existe um planeta como a Terra em alguma galáxia distante, ou até mesmo se estamos sozinhos. Mas algumas coisas sabemos com certeza, graças aos tantos avanços tecnológicos e ao trabalho incansável de cientistas e pesquisadores. Uma das certezas é a estrela VY Canis Majores, considerada o maior astro do Universo, ao menos o maior que a humanidade tem conhecimento. Ela tem incríveis 2,7 bilhões de quilômetros de diâmetro. Esse número parece absurdo, né? É porque ele é mesmo! A VY Canis Majores é 3 milhões de vezes maior que o Sol! Antes de você saber mais sobre essa supergigante, é preciso entender a denominação de astro. Geralmente, astros incluem planetas, estrelas, meteoros e outras estruturas, como o agrupamento de galáxias, por exemplo. Como você pode imaginar, isso é bastante vago. Então, para apontar o maior astro do Universo, consideramos apenas corpos celestes únicos, o que por si só já elimina o agrupamento de galáxias, que teria medidas exponencialmente maiores. O maior agrupamento que se tem registro, por exemplo, é o Laniakeia, um superaglomerado que contém a Via Láctea e outras galáxias vizinhas, como Andrômeda. Ele abrange mais de 100 mil galáxias e tem 520 milhões de anos-luz de comprimento, incomparável com a VY Canis Majores, certo? Para ilustrar, cada ano-luz equivale a 3.500 VY Canis Majores, que por sua vez, equivale a 3 milhões de sóis. Mesmo com esse tamanho absurdo da Laniakeia, não se esqueça da magnitude da estrela VY Canis Majores. Algumas comparações podem te fazer entender melhor. O diâmetro da Terra é de 12.700 quilômetros. Já o Sol é de 1,39 milhão de quilômetros, 12 mil vezes maior do que o nosso planeta. E Rijel, a estrela mais brilhante do Universo, tem 101,5 milhões de quilômetros de diâmetro, ou 73 vezes o diâmetro do Sol. VY Canis Majores, o maior astro do Universo, tem 2,7 bilhões de quilômetros de diâmetro, o que faz de Rijel parecer uma ervilha. O Sol parecer um grão de areia, e a Terra desaparecer. Assim como o TRES-4, o fim desta estrela imensa também parece estar próximo. Mas a humanidade não será capaz de testemunhar. Acontece que a VY Canis Majores emite tanta energia que a estimativa é que ela exploda dentro de 3.200 anos. Obrigado por assistir até aqui! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo!